Eu vou te ver que o sol nasce Sem ter você do meu lado Eu sou o Paulo Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o meu amor me ganhei Só eu sei Não valeu nada, nada de nada Hoje eu sei que achei Que eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa